Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando é estranho Estamos com a última e finalmente a última parte da mega viagem do Fernbus Simulator Última cidade, última parada Uma viagem que durou quase 24 horas Vamos lá, vamos fazer a pausa que o jogo está pedindo Opa, vou verificar os passageiros dentro do ônibus, começou a chover Já de cara vou agradecendo a sua companhia Você que tem me acompanhado na série do Fernbus, muito obrigado Esqueça de deixar o seu like Esta aqui foi uma série bem longa, né moçada Foram vários vídeos para poder cumprir esta viagem Que passou por diversas cidades alemãs E durou 24 horas Não é mole não, hein Não é mole não Moçada, convido você a me acompanhar Vou fazer uma coisa diferente hoje Vou fazer uma gameplay Em velocidade acelerada E eu gostaria que você comentasse, deixasse seu comentário no vídeo Saber o que você achou desta gameplay acelerada Legal? Vamos lá, vamos só fazer os preparativos do ônibus Vamos lá Fechar portas Vamos lá Tudo preparado Senhoras passageiros Uma boa viagem a todos Vamos então Nesta madrugada com o destino Saindo de Rostock E o nosso destino final Eu não lembro Que faz tanto tempo já, né Acho que é Zouquinho Zouquinho Ou uma coisa assim Então tá bom Então vamos lá Vocês me falam depois Deixem nos comentários Se vocês curtiram a gameplay A gameplay acelerada Ou não Beleza? De madrugada na cidade A cidade é tranquila Ela vazia Muito legal isso Bacana Então vamos lá Vamos acelerar Tchau 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 Bom, então estamos chegando, uma gameplay acelerada, estamos chegando na cidade de Selen, que é o meu destino, né? Tá pronto, velocidade normal, ah beleza, daí tio, que é isso hein, vamos lá, estamos chegando, agradecendo a você que me acompanhou nesta gameplay um pouco diferente aqui no canal, uma gameplay acelerada, é um recurso que alguns youtubers usam para avançar uma gameplay, normalmente de simuladores de ônibus e caminhões, é muito importante que você deixe seu comentário, o que você achou, você acha que é legal, você acha que vale a pena fazer essa coisa. Bom, chegamos então ao final da viagem interminável, chegamos na cidade de Selen, abaixar os eixos, extravar as portas, e agora nós temos que ir lá fora, liberar a bagagem para os andantes, que nem diz o Jean, da Teles Games, deixando meu abraço para o Jean, é isso aí senhores passageiros, muito obrigado pela companhia, chegamos ao amanhecer, vamos encerrar, com o nosso sistema de gerenciamento do Flexbus, vamos lá, 44 passageiros transportados, 45 passageiros, foram 876 de XP, rendeu pouco né moçada, achei que ia ser mais, achei que ia ser bem mais, perdi alguns pontos em relação às regras de tráfego e mau comportamento, em geral a minha condição foi boa, muito boa né, ó, descanso, eu realmente perdi um dos descansos, e aí bagunçou, 876, 873 XP, dá uma olhadinha aonde que eu fiquei na classificação geral, eu esperava mais, esperava que eu ganhasse uns 2 mil pontos de XP, ganhei 873, vamos lá, carrega aí, Ah, rank, vamos rank, vamos rank, que é isso né, vai, eita nóis, esse rank sempre faz isso hein, Aê, estamos ocupando a posição 5396, no rank dos 100 melhores, nos amigos né, nos amigos, até tem bastante gente na minha frente, tô quase encostando no Lucas André, deve ser isso né, o poçado tá bem na minha frente, o poçadinho ficando pra trás aí, eu, entre os amigos eu mantive a posição, moçada, então eu vou agradecendo a companhia de vocês, muito obrigado, valeu, deixe seus comentários, eu vou ficando por aqui, Fernibus retorna com uma nova viagem, e eu, fui!